De criança eu tava combinado com pipa, imaginava que um dia eu ia voar de alguma maneira. Caraca, de criança tu já tinha isso? É, eu vim pra ter um pescador, cara. Eu vim pra ter um pescador, cara. Vem na minha mão, me levou pra mim. Eu vim 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 pra mim. Só as duas pirocas que voaram comigo. Eu tenho cinco irmãos, cara. Nenhum deles voou. Vim um mesmo, não chega nem perto. Nó janela, cara. Tem coisa de doido mesmo. Só eu tenho essa coisa. Olha esses de doido, cara. O que tem essa ideia de voar, caralho? E como é que tá isso aí naõde ali? É. E aí eu tô diferente E os irmãos cada um dos lá lá Adoram água e odeiam a altura de floresta Eu adoro floresta Eu adoro a altura Aí eu adoro a mais alta Se o meu pai estava em casa Ele teria lá todo dia Mas sei lá Tem que parar lá Tem que parar lá Bota mais pra baixo Bota mais pra baixo Bota mais pra baixo Bota ela pra cima Liga a botar ela aqui Do lado da cintura Bota pra cima Igual na porta Baixa ela Baixa, baixa a porta A velocidade A velocidade Bota mais pra baixo Bota mais pra baixo Bota mais pra baixo Não é diferente o cara correndo ali Um ponto de carro Agora não pode estar dentro Na hora de botar o pé no chão Eu vou falar pra você na hora de ficar em pé Sabe? 1 2 3 Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo. Maneiro. É, vou usar, sentia lindo no Rio. Recomendo, tem que fazer galera, tem que fazer, que é irado. Vamos ver ali quanto tempo ali na câmera tem de voo. Olha ali, quanto tempo? Vinte e... Vinte e três. Vinte e três minutos voando alto. Porra, tá ótimo. Aí, agora galera, todo mundo tem que experimentar, hein? Isso aí. Valeu. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida.